Olá meus queridos amigos e minhas queridas amigas do nosso canal, bem-vindo, vamos fazer mais uma experiência aqui juntos, eu e você, você e eu, você que está aqui para aprender alguma coisa junto comigo, vamos juntos aprender, juntos aprender eletrônica, estás bem protegido aí, em sempre protegido, na paz, no amor. Eu sou o Gutenberg Nascimento, tenho o maior prazer em ter você aqui assistindo ao meu vídeo, olha só, em primeiro lugar eu vou pedir encarecidamente a você, que por gentileza, você dê uma curtida, dá o seu like, que não custa nada, dá o seu like aí no vídeo, ativa aí o sininho de notificações e, principalmente, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui. Hoje em nosso vídeo, vamos fazer bem rápido, vou tentar ser bem breve aqui nesse vídeo, porque algumas pessoas estão reclamando, porque estou falando muito, ai esse cara fala demais, ai essa voz desse cara é muito irritante, ai que horror, mas vou tentando melhorar, mas são com as críticas que a gente tenta melhorar. Ai de nós se não fossem as críticas e ai de vocês também, porque nós não íamos saber quais pontos que estávamos errando. Bom, hoje, na nossa videoaula, como você já viu no título, vamos fazer aí um redutor de tensão de 12V, como eu trabalho aqui na linha de energia solar, e acredito que você também deve estar precisando reduzir a energia, Eu já fiz uns outros vídeos fazendo redutores de energia, porém, não eram tão eficazes, tá? Então, as vezes você precisa fazer um circuito mais adequado para não danificar o seu equipamento que você comprou com tanto gosto, com tanto sacrifício, não é verdade? Então, vamos fazer assim, olha só, são simples os componentes eletrônicos que vamos precisar. A partir de agora, eu vou virar a câmera para a nossa bancada, e vou mostrar para você o que você vai precisar para fazer um redutor de tensão de 12V, No meu caso aqui, eu vou fazer um de 5V, de 12V para 5V, e vamos reduzir essa energia aí para estar ligando um eletrodoméstico que necessita de 5V e 1000mA. Aqui nós temos a nossa bancada, vamos precisar de um dissipador de calor, eu peguei esse aqui, eu acho que esse aqui é um tamanho ideal para o que eu vou fazer. Se você tiver um dissipador maior ou menor, você vai fazer o teste aí, se os seus componentes estão aquecendo ou está certinho aqui. Eu acabei de comprar aqui, alguns componentes eletrônicos, tem alguns, esses daqui são transistores, resistores de 1K, vou colocar aqui, não vou usar agora. E assim, não é necessário você usar os resistores, você vai precisar de um tip, essa pecinha aqui, olha só, esse bichinho aqui, esse tip aqui é um 7805. E esse 7805, é justamente o que ele está dizendo, 05 porque nós vamos reduzir de 12V para 5V. Esse tip 78, ele suporta de 30V até 10V, mais ou menos, você pode utilizar esse aqui que vai ser bom. Eu também comprei aqui um tip 7809 para fazer um redutor de 9V, mas a fórmula é a mesma. Eu vou fazer um de 5V, e o de 9V eu vou fazer em outro momento, não agora, vou deixar aqui separado também para não misturar. Vamos precisar aqui, olha só, esse capacitor de 334K. Esse capacitorzinho aqui, e também vamos precisar desse outro capacitorzinho aqui, 104, de cerâmica. Tá ok? Então, resumindo, nós vamos precisar desses componentes aqui. Fora aqui, vamos precisar também de um adaptador, que é para ligar atrás do equipamento. Depois eu vou mostrar para você qual é o equipamento, depois que estiver pronto. Eu vou ligar aqui isso aqui numa vitrola, tá certo gente? Uma vitrola retro, porém bem moderna. Depois a gente vai ligar e vai ver funcionando. Dentro, ele tem o positivo e fora o contato negativo. Bom, ele é curtinho, você pode pegar um maior do tamanho que você achar. E vamos precisar também de fio. Não precisa ser muito grosso não, tá? E também um parafuso, que é para fixar o nosso tip, nosso transistor, fixar aqui no nosso dissipador. E é justamente a primeira coisa que nós vamos fazer. Ah, não esquecendo que você vai precisar de um ferro de soda e também de estanho. Que é esse bagulhozinho aqui mole, que tu encosta aqui e ele derrete essa solta aqui para fundir os fios. Primeiro nós vamos aqui estar fixando. Gente, se você tiver uma pasta térmica, você coloca, tá? Eu esqueci de comprar a pasta térmica. E vou fazer mesmo assim, porque... Vou fazer mesmo assim sem a pasta, porque eu quero... Preciso muito fazer isso aqui. E depois eu compro uma pasta e coloco. Posicionar ele bem no centro. Então, vou separar essa perninha aqui. Essa primeira perninha, que é a entrada, o receptor. E esse aqui é a saída. E aqui é o aterramento, ou o negativo, tá? Então vamos lá. Vamos colocar... Primeiro, vamos soldar o capacitor de cerâmica. Ou... Esse capacitor de cerâmica não. Esse de... Eu esqueci o nomezinho dele. Esse capacitor de... É... É... Eu comprei em Recife aqui, na Bartó eletrônica, tá? Se você tiver em Recife, você pode comprar. Esse modelo aqui, pode servir... Pode servir... É... Pra... Pra fazer também, como eu já falei, um redutor de nove... De doze volts para nove volts. Então, vamos colocar assim, olha. Primeiro, eu vou... Eu vou prender aqui a perninha dele. Eu vou fazer de uma forma bem simples, gente. Que é pra não tomar muito tempo. Olha só. Tô ligando ele nessa primeira perninha. E já vou... Soldar. O próprio dissipador de calor vai me servir de suporte. Tá vendo? Tudo fixo, firmezinho aqui. Já está soldado. Agora, vou pegar o capacitorzinho de cerâmica. Que esse aqui vai filtrar. Os dois vão filtrar as impurezas da linha, tá? Pra não colocar direto o tip. E deixar toda a impureza que há no sistema elétrico. Entrar dentro do nosso equipamento eletrônico. Nós vamos purificá-lo. Colocando esse aqui, que vai dar uma... Uma capacitância, manter mais a potência e por igual. E esse vai filtrar. E esse aqui também vai dar uma filtradazinha final. Então, fixá-lo aqui. Tanto faz o lado da perninha dos capacitores. Tá certo, gente? Bem. Eu juntei aqui. Soldei aqui o capacitor. Um lado não positivo. E o outro capacitor de... O meu aqui é de 104 microfiles. Coloquei na saída aqui. Na saída positiva. E... Coloquei o outro lado aqui no GND. No neutro. E vou soldar agora o neutro aqui no GND. Fazendo a união desses capacitores aqui. Toda a parte neutro. E venho aqui com o neutro. E vou abrir. Gente, esse aqui é o meu primeiro projeto. O meu primeiro projeto de fonte redutora de 12 volts. Esse aqui é de 12 para 5 volts. 7805 é de 1 pé, não é? E o equipamento que eu vou precisar, ele precisa de 1 miliampere. E... Eu vou colocar um fusível aqui. Agora eu venho com o positivo da tomada. Tomada positiva no fusível que está na entrada. Do... Do... Nosso redutor. Junto com o capacitor. Numa perna só. Agora... Por último... Eu vou ligar... O cabo... Que vai... Fixar num... Aparelho de 5 volts. Aqui do outro lado. Onde tem a saída. Eu vou só dar o positivo. Eu estava colocando negativo. Nós iremos só dar o positivo. Nós iremos só dar o positivo. O positivo da saída. Vamos também... Vamos também... Ligar o negativo da saída. Aqui. No GND. Em cima do diodo. Em cima do diodo. Depois... Do diodo. Em cima dele. Aqui. Junto com o neutro. O negativo. Do nosso tip. Assim. E por último. Eu já liguei aqui o negativo. Agora vamos ligar o positivo do LED. Bem gente. Acabei de ligar... O nosso redutor de tensão. Nossa primeira experiência. Acabei de ligar ele na tomada aqui de 12 volts. Aqui eu vou fazer o teste. É... Pra você ver que a corrente de entrada... É 12 volts. São 12 volts. Aqui está. Nossa corrente atual. É de 11,82 volts. Certo? Então... Agora vamos estar medindo... A corrente... De saída. Que é o mais importante. Independente... Aqui pode ter até... De 10 volts... Até... Vamos dizer... 28 ou 35 volts. A corrente é de 1 ampere. Vai permanecer a mesma. A entrada pode ser de 10 a 25, 28 volts. Mas a saída... Deverá ser... De... 5 volts. Que é para não queimar... E para manter estabilizado o nosso sistema elétrico. Aqui está tudo frio porque não tem carga sendo utilizada. Aqui está o nosso terminal. Eu vou colocar o... A ponteira positiva. Aqui... Na entrada. E do lado eu vou encostar na negativa. E... Aí temos... 4 volts... 2,97. Então... Está reduzida aí... A nossa... Tensão... E estabilizada. Além de reduzida... Ela está estabilizada... Ela está estabilizada... E filtrada... Por causa dos capacitores. O nosso LED... Eu troquei... Eu substituí o LED. Coloquei outro... Porque aquele estava enferrujado e... Fiu... Quebrou a perninha. E eu peguei esse aqui de um pisca-pisca. Que eu desmontei. Estava todo estragado. Então... O bom do pisca-pisca é que tem várias cores do LED. Você escolhe lá qual que você quiser. Eu escolhi essa aqui. Achei ela legal. Bonitinha. Coloquei também aqui... Um resistor. No positivo. E o negativo passa direto... Para o negativo. Aqui está, gente... Nosso aparelho. Primeiro... Nosso primeiro aparelho. E vamos testá-lo. Muito obrigado a você que se inscreveu no nosso canal. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo programa. Se inscreve aí. E deixe o seu like. Tudo de bom para você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá.